É, eu quero carro nessa semana, olha só, onde eu vou fazer um pit stop, gente. Tô aqui, falou em despachante, pensou em despachante, pensou em rouca. Tô aqui com a Andréia, que nesse sabadão, vem aqui conversar comigo. Olha, gente, muito legal o final do ano chegando, a parceria nossa foi muito grande esse ano. Foi bom demais, Andréia. Foi ótima, gente. Mas lembrando, Gu, final do ano, todo mundo sabe que a Blitz toma essa cidade. Vamos regularizar pra não ter problema. Quem não licenciou, dá tempo ainda e ficar tranquilo nos seus passeios. Isso é legal. Por isso que eu digo, a rouca tem uma equipe de super, são todas as meninas que trabalham aqui, são super, gente. É verdade. Olha só, ambiente novo. A Lúcia botou aí, olha, tudo novo pra bem atender você. Você que não faz parte ainda da família, é, aqui da rouca, vem pra cá, conversa, traga a sua loja. Você que tá com a gente no programa Logista, vamos trabalhar com a rouca. É bom demais. Você vindo pra cá, pode fazer até em quantas vezes o documento, hein? Até em 12 vezes, gente. Não perca essa oportunidade. Telefone pra eles começarem a ligar a ideia, minha grande parceira, mais de 10 anos. 30, 28, 96, 95. Tá esperando o quê? Despachante, gente. É aqui, na rouca. Corre pra cá.